Daniel Portela, médico pediatra, vamos responder a uma dúvida clássica, que é a mãe de gêmeos pode amamentar? Ela consegue amamentar, Daniel? Você vê isso? O que é que você tem a falar? Bem, gente, isso é mais um dos mitos da amamentação, uma mãe de gêmeos pode amamentar tranquilamente. Eu tenho inúmeros pacientes gemelares que amamentaram exclusivamente, trabalhando em alojamento conjunto, em um berçário, já vi inúmeros pacientes com mães de gêmeos que saem, às vezes, com bebê prematuro de gêmeos e a gente conseguir fazer a amamentação exclusiva de bebês prematuros gemelares. Então, que é mais difícil ainda. Então, é totalmente possível, pleno, desde que essa mãe tenha um acompanhamento como pediatra, vigiar a evolução de peso e acredite na sua amamentação. Afinal, duas mamas não é à toa, uma mama é suficiente para nutrir um bebê, duas mamas para dois bebês e até mais do que dois bebês, menos experiência, menos comum, mas também é possível. A produção de leite se adequa conforme há necessidade. Quanto mais se suga a mama, mais se produz leite. A natureza é muito sábia, o nosso corpo é muito perfeito. Então, acredita nisso. Se você é mãe de gêmeos, você consegue sim. Esse vídeo vale muito bem para as mães que estão ainda gestando gêmeos e não acredito que vão conseguir amamentar o seu bebê exclusivamente. Os seus bebês. Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha e deixe nos comentários suas experiências.